Às vezes eu acho que eu não tenho amor à minha vida rosa Por quê? Porque eu sempre trolo o mami e sempre dá algum problema Mami fica revoltada comigo, eu fico de castigo, ela não olha na minha cara, ok, é nóis E eu vou lá e faço o quê? Trolo de novo Por que eu sou dessas? É nóis Oi galera, tudo bom? Mano! O vídeo de hoje é o quê? Aquele vídeo que vocês amam assistir porque vocês me veem eu me ferrando na caralha Vocês gostam de ver eu me ferrando na caralha Eu só tomo na caralha e vocês adoram rir da minha cara e é nóis Resolvi fazer o quê? Trollar mami Mano, ela vai me matar Gente, olha a ideia que eu tive pra esse vídeo de trollagem, né? Porque eu já fiz tanta trollagem com mami E eu tava pensando em uma coisa diferente pra ela cair e tal Pra ela ficar perdida no rolê, mais do que ela já é normalmente E aí eu tive a ideia de pegar a música da Jojo Toddynho A música aí que está bombando no momento Que tiro foi esse? E eu vou ligar pra ela porque ela não está em casa Mami está o quê? Mami está na rua porque mami nunca tá em casa no rolê, entendeu? Aí eu me pergunto onde está a mami? Será que ela está no mercado? Será que ela está no shopping? O que ela estará fazendo? Provavelmente está na portaria Vou ligar pra mami e começar uma conversa Será que eu vou falar pra ela no rolê? Porque eu nunca sei o que falar e é nóis E aí eu vou começar a falar letra no meio da conversa da música da Jojo Toddynho Que tiro foi esse? Mano, acho que ela não vai entender nada Eu quero ver como ela vai reagir Vamos ver o que vai dar esse vídeo, gente Eu não faço ideia nessa caralha Então vem comigo, eu já vou pedir pra vocês darem muito joinha nesse vídeo Mas dá muito like, meu povo Estoura essa caralha de like E é com isso que eu entendo que vocês gostam de trollagem Eu venho fazer muito mais pra vocês Então se você gosta de trollagem já deixa o seu joinha Se inscreve aqui no canal, galerinha É muito importante que você se inscreva É só descer o botãozinho aqui embaixo, clicar em inscrever-se E você vai estar fazendo parte da minha família Vem ser uma dada, vem ser um dado E me segue lá no Instagram também Me deixa outras ideias de trollagem Eu adoro fazer essas caralhas Meu Instagram é arroba dripas Só dripas, tá bom? Ah, antes de tudo eu quero dar uma super, super, super dica pra vocês De um aplicativo que eu tô muito viciada Mano, que vici é esse? Sério, eu tô muito, muito viciada Que é o Game E Esse aplicativo é muito legal Porque ele reúne vários jogos em um lugar só Em um app só Então sei lá, se você tem problema de memória do celular Porque a gente vê milhões de jogos que a gente quer jogar E a gente fica Mano, como eu vou baixar essas caralhas? Porque é muito jogo Aí já acaba a memória do celular O celular não tem memória Aí você quer tirar foto, não tem mais memória É aquela beleza E no Game E não Porque ele tem todos os jogos que vocês imaginarem dentro do aplicativo Joga ali dentro do aplicativo E não come memória do seu celular Dá pra você jogar com seus amigos Seus amigos que você tem nas redes sociais Fazer batalhas com eles Ele é gratuito Isso que é demais A gente gosta de uma coisa grátis Porque a gente é dessas Eu tô lá no Game E Então vocês podem me achar lá no app Podem me seguir lá Vamos jogar juntos Vem comigo que eu vou mostrar rapidinho pra vocês Como é que funciona Esse aqui é meu perfil no Game E Ah, tem minha fotinho Qual que é o meu user do aplicativo? Vocês vão falar Bom, a Adri deve ter posto Dripaz Canal Dripaz Alguma coisa muito normal, né? Não O meu user do aplicativo é Dripazdada Por quê? Porque eu sou dessas Então se vocês quiserem me achar É arroba Dripazdada lá no game Tá bom? E aí, gente Tem vários joguinhos, ó Aqui a quantidade de pontos Que você vai fazendo Conforme você for jogando Então conforme você for jogando E passando de nível Você vai ganhando estrelinhas E isso é muito legal Porque aí você fica competindo Com você mesmo, sabe? Você quer mais e mais estrelinhas É muito legal Aqui tem os jogos Que eu já joguei Eu adoro esse Karate Kiddo Gravity Ninja 2 Adoro esses jogos E tem vários muito legais Ó, eu já joguei tudo isso, gente Porque eu sou viciada real Nesta caralha E aqui, ó Tem as batalhas Que você pode criar Alguma batalha, ó Tem as batalhas já criadas Que você pode participar Você pode criar alguma Eu vou criar uma, por exemplo, agora Criei Batalha Dadada Aqui você pode desafiar Os seus seguidores Então você pode escolher Quem você quer desafiar As pessoas que te acompanham Os amigos que você tem Nas redes sociais É muito, muito, muito legal É um aplicativo que vale muito a pena Galerinha Baixe o app Eu vou deixar aqui no box De descrição pra vocês O link pra vocês baixarem É muito, muito legal Vem jogar comigo Me segue lá no aplicativo Vale muito, muito a pena Bora lá então Fazer essa trollagem, meu povo Bevejo treta Bevejo sangue rosa A gente gosta disso Porque a gente é desses Vou ligar pra mami Não sei onde ela tá Se ela estiver na portaria Ela vai ter que parar Um pouquinho de dar em cima Dos boys Pra falar comigo E é nóis Não sei como é que eu vou fazer Eu sei que no meio da caralho Eu vou fazendo a música Da Jujô Todinho E vamos ver o que que rola Vamos se eu morrer nesse vídeo Eu queria dizer Do fundo do meu coração Pra vocês Caso uma mimimate Me assassine Após esse vídeo Eu queria dizer pra vocês Uma coisa muito bonita Pra deixar registrado No coração de vocês Pra vocês lembrarem de mim Sempre com uma Mensagem positiva Motivacional pra vocês Eu queria dizer que É nóis Respira Adriana Respira Voca o Buda Incorpora a atriz Incorpora 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 O rolê Oi Oi Irmã Onde você tá Tô voltando pra casa Fiquei fazer umas comprinhas aí Tô voltando já pra casa Tô aqui arrumando meu quarto Você pedir pra eu arrumar Tô arrumando meu quarto Nossa Vai chover É que nem vete hoje Porque eu tô arrumando uns quadros Tô mudando os quadros do quarto Tinha uns que não tavam muito legais Eu tô colocando uns quadros novos Ah Isso é uma boa Mas aqui Aqueles armários Eu hein Dona galera Ah Isso depois eu arrumo Mãe Mano Que tiro foi esse? Tiro? Você falou tiro? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba na cara da inimiga Samba na cara da inimiga Samba na cara da inimiga Que inimiga Adriana? A senhora Você tá com um ataque de translocadice algum? Que a senhora Isso é como uma quarta Você solta a cabeça Deve ter sido isso Adriana Samba na cara da inimiga Que samba na cara da inimiga? Por que que você tá falando? Eu tô falando coisa com a menina Vai samba Desfila com as amigas Desfila com as amigas Andei o que? Claro que não Claro que não Eu não faço essas coisas Não mãe Eu tô conversando normal com você Você que tá doida Claro que eu tô Você que tá com a idade avançada E não entende o que eu falo Minha idade avançada É o seu marido Eu tô na porta E tá Você me respeite E para de me ligar Com essas piru-piruzes suas E mexendo as paciências Adriana Eu tô tendo tempo Pra essas bombeiras Tua menina Não tem que fazer na vida Não é Tá bom Você quer causar A gente causa Eu não quero causar nada Gente Já ajuda você Causando minha vida Pelo amor de Deus Então quer sambar A gente pisa Que sambar Que eu Eu não sei Eu tô tão deslocada Eu não tava Onde eu achei que 2018 Essa é melhor Mas pelo menos Você não tá Pior Por que mãe? Por que você é Menino Meu telefone Não fala coisa Com coisa Eu tô enxergar Claro que eu tô falando Eu tô falando Normal com você E olha o nosso Bom de pira Por que mãe? Que tiro foi esse Viado? O que que eu fiz? Não tomei nada Mãe Tá doida? Vai Samba Samba Mas você não me respondeu Que tiro foi esse Viado? Mãe Alô? Mãe? Lady Quando eu não tava Conseguindo me controlar Juro Meu coração rosa Tava quase tendo um ataque Eu tava rindo muito Cara Ela não entendeu nada Adoro trollar a mami Ela vai chegar aqui Achando que eu tô louca Que eu bebi Que eu sei o que Gente Vamos ligar pra ela O funk é trollar Porque senão ela vai ficar Desesperada Porque ela achando Que eu bebi Que eu fiz sei lá o que Ligar Acalmar a mami Porque eu não tô afim De briga hoje Eu tô na paz E amor Mentira Eu gosto de causar Porque eu sou dessas Mas vamos ligar A funk é trollagem Vamos acalmar Avisar que é trollagem Melhor Bora ligar Espero que ela atenda Atende 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 Mami Atende Mami Atende Metrolagem Eu tô gravando vídeo Porque eu sou dessas O que? Eu vou botar você No tal do bonde E te mandar Direto pro hospício Porque você tá Totalmente Piro Piro Você vai ver Pisso Alô? Mami? Como assim Ela vai me botar No bonde Direto pro hospício? Mano Que caralho é essa? Mami? 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 Mami?